O que você quer fazer? Quer mais uma mardidinha na maçã? Aqui. É, os miau, né? Oi, miau! É, tem outro lá. O miau não desce pra você pegar ele? Ei, miau. Você já arrumou um jeito, já. Já arrumou um jeito o gato descer, hein? Menininha esperta. É, deixa eu ver. É, deixa eu ver. É, deixa eu ver. É, deixa eu ver. Tchau, tchau. Amém. O que é que é que é que é que é? Eu não. Eles não tão brigando não, eles tão brincando, né? É, os gatinhos estão brincando. Você deu risada. Correu. Olha o Bax. Não beija o bebê Bax. Não bate no bebê, não vai. Você quer mais? Tá. Por favor. Por favor. Olha o miau ali, o au auzão. Está cheirando, nenê. E aí, oi 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 oi. Oh Liz Liz Você está danizado ao 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 Como que o ao ao Oh Liz Como que o ao ao faz assim Mais maçã Pss, 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 pss É a Grace Oi Grace Vem aqui A irmãzinha dela está para lá A pantufa O papato O ao fazendo cosquinha Nenê Bax Aí vem a pantufa Oi pantufa Pss, 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 pss Olha a pantufa Oi, oi Oi, oi Pantufa, o Bax e a Grace Eita, um monte de bichinhos Eita, monte de bichinhos Não, não, não. Quem chegou lá? Papai! Lá, mamãe, não é o papai não. Vamos ali com a mamãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.